Olá, meu nome é Pedro Feitosa, eu sou historiador, participante da turma de 2020 do IPP, que é o Programa Internacional de Pós-Doutorado do SEBRAP e bolsista da FAPESP. No IPP, o meu projeto de pesquisa examina dois fenômenos relacionados à história do protestantismo no Brasil entre meados do século XIX e meados do século XX. Por um lado, eu examino as ações, estratégias e aspirações de agentes locais como evangelistas e líderes leigos na difusão do cristianismo evangélico no Brasil, e por outro lado, eu estudo também a formação do pensamento evangélico brasileiro, ou como pastores e crentes domesticaram teologias e doutrinas protestantes no Brasil. Eu acredito que a participação no IPP tem contribuído para a minha pesquisa e carreira em duas formas distintas. Em primeiro lugar, o IPP proporciona uma experiência de formação acadêmica diferente da formação universitária tradicional. O SEBRAP não se organiza ao redor de disciplinas, como a maior parte dos departamentos e programas de pós-graduação, mas o SEBRAP se organiza ao redor de núcleos de pesquisa e grupos temáticos. E o IPP é assim também, ele é composto por recém-doutoras e doutores das diversas áreas das ciências humanas e sociais. Nas reuniões samanais, nós discutimos coletivamente os projetos de pesquisa dos colegas e trabalhos em andamento também. As interações têm sido sempre ricas e nos instigam a olhar para os fenômenos que nós estudamos a partir de perspectivas diferentes e complementares. Além disso, o IPP facilita a convivência entre pesquisadores e professores em diferentes estágios da carreira. O SEBRAP é esse espaço fecundo para a interação entre nós do IPP, que somos pesquisadores jovens, e acadêmicos em estágios mais avançados da carreira. Essa interação é importante tanto para o andamento dos nossos projetos de pesquisa, como também para o planejamento das nossas carreiras. Portanto, eu gostaria de encorajar as pessoas que terminaram seu doutorado recentemente ou que estão para concluir seus doutorados nos próximos meses a aplicar para o IPP. Mais informações sobre o programa e sobre as candidaturas podem ser encontradas no site sebrap.org.br barra IPP e o prazo para as inscrições termina no dia 1º de março.